Influenciadora faz BO contra Anthony do United por violência doméstica. A influenciadora e DJ Gabi Cavalin acusou Anthony, atacante do Manchester United, de violência doméstica, ameaça e até lesão corporal. Segundo o All Sport, ela registrou ontem, dia 5 de junho, um boletim de ocorrência contra o jogador na 5ª Delegacia de Defesa da Mulher, Leste, no Tatuapé, em São Paulo. A informação foi inicialmente publicada pelo Globo Esporte e confirmada pelo All. O All, inclusive, apurou que Gabriela compareceu à delegacia com uma lesão, inclusive, em uma das mãos. As defesas de Anthony e de Gabriela ainda não se manifestaram oficialmente sobre o ocorrido. A reportagem do All, do All Sport, apurou que o staff de Anthony já tem conhecimento do boletim de ocorrência, mas querem analisar o documento antes de tomar alguma providência. Agora, para quem não sabe, gente, essa é a Gabi Cavalin, ela é DJ, influenciadora e modelo. Ela é seguida por mais de 450 mil pessoas no Insta. Gabi compartilha o seu dia a dia, looks, bastidores do seu trabalho. E como DJ, Gabi já se apresentou no Brasil e em países da Europa. Suas apresentações chamam a atenção pelos solos que ela faz de dança. Em junho do ano passado, o relacionamento com Anthony se tornou público. Recentemente, a influenciadora disse que ela foi quem deu um fim na relação. Gabi chegou a morar com um atacante na Holanda quando o Anthony atuava pelo Ajax. Que história estranha, né, Bárbara? Mas, ao mesmo tempo, tem que ter uma apuração ali severa da polícia, né? A partir de todo o relato e depoimento que ela traz aí dessas agressões, né? É, isso que eu ia falar. Não vou descredibilizar a denúncia dela, mas acho que tem que ser apurado. Fica tudo muito confuso, umas informações soltas, então, acho que cabe a polícia aí apurar e tentar entender melhor. Fazer a reconstituição aí desses fatos, desses acontecimentos. E caso isso tenha ocorrido realmente, né, que ele seja punido. Pois é, história. A gente vai acompanhar aí e trazer detalhes pra você aqui em Splash. Fefito, realmente chama atenção, né? Não importa a profissão. A gente sempre fala aqui, não importa a profissão das pessoas, né? Todas as mulheres, enquanto mulheres, estão ali suscetíveis a passar por uma situação lamentável como essa que ela relata ter sofrido. E eu acho que é muito importante a gente reforçar aqui que qualquer caso de violência contra a mulher que você testemunhe tem que ser denunciado. Ligue 180. Você não precisa ser a vítima, você não precisa conhecer a vítima. Você não precisa mesmo ter nenhum tipo de relação com as partes envolvidas. Pode ser um estranho, um estranha. Tem que ser denunciado. Diz que 180. Nesse tipo de confusão a gente mete a colher sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau.